Música Nós usamos a tribuna da Câmara de Vereadores para poder prestar um serviço mesmo de utilidade pública tem muitas pessoas que não tem orientação estão perdidas com relação aos benefícios entre aspas, que foram aprovados pela ANEL que é a Agência Nacional de Energia Elétrica que regula todas as distribuidoras de energia no Brasil e, por exemplo, a nossa aqui, que é a Enio ela tem que cumprir essas determinações uma delas foi que em 90 dias não haverá suspensão do corte de energia por falta de pagamento foi interessante, sim, com certeza as pessoas terão 90 dias para se organizar de repente não tem o dinheiro para pagar e aí, essa data começou dia 25 de março e vai até 25 de junho mas nós damos um conselho para aquelas pessoas que podem pagar para evitar que no dia 25 de junho vai vir os caras cortando então a gente aconselha quem pode pagar depois nós vamos ter outra luta que é o refliz vai ter que fazer o refliz da energia mas esse é um alerta um outro benefício que foi aprovado pela ANEL foi que a leitura seria feita que a leitura não seria feita mais para poder evitar que o leiturista tivesse contato com as pessoas e o que ocorre? como é que ficou a regra? a regra ficou dos 12 meses a média dos últimos 12 meses ou seja, o consumo que você tem hoje vai fazer uma média dos 12 meses você vai pagar por esse consumo por essa média o consumo seu atual às vezes você tinha um consumo lá em cima e você resolveu economizar e baixar o seu consumo você vai pagar um valor mais alto de energia que é o que está ocorrendo nós estamos aqui com o apoio dos vereadores todos os vereadores foram unânimes nós estamos preparando um documento para encaminhar para a ANEL que isso é prejudicial e essa estratégia eles vão ter que mudar ela nós estamos caminhando e consequentemente como aumenta essa média muitos consumidores hoje que se enquadram na tarifa social foram prejudicados porque o governo federal está pagando a energia de quem é tarifa social de quem pertence aos programas sociais o Cade Único ele paga a energia mas daquele consumo referente a da tarifa social e como alterou o consumo ele ficou mais alto esse valor a mais quem vai pagar é o consumidor entendeu? porque a leitura ficou errada e consequentemente é bom as pessoas saberem também que o que o governo federal está pagando é só o relativo ao consumo os tributos não entraram nessa portaria ICMS PIS COFINS a CIP a iluminação pública esses não foram isentados os consumidores vão estar pagando também esses valores aí principalmente aqueles da tarifa social como o título o o o o o o Legenda Adriana Zanotto